Bom, vamos lá, vou compartilhar aqui a live convidando no meu aviãozinho aqui alguns amigos para participar da live conosco, tá bom pessoal? Vamos lá, convidem aí os seus amigos e hoje nós vamos aprender a fazer arroz, feijão, perfeito, né? Quando a gente faz faculdade de gastronomia, uma das principais aulas são as comidas básicas, os clássicos. Claro que lá nós começamos pelos cortes, como cortar a cebola, como cortar, né? Tem a Juliene, a Bruno Ásia, a Palito, então os cortes. E aqui nós vamos aprender direto fazer um arroz, feijão, perfeito, porque eu sei que as meninas que estão comigo já são boas cozinheiras, tá? Mandando aqui o aviãozinho para algumas amigas. E vamos lá, bem-vindos, né? Nós vamos começar direto na aula, hoje eu não quero demorar muito para começar. Já, Tereza, agora, isso. Vamos começar a aula agora, já. E eu quero compartilhar com vocês algumas dicas. Primeiro, vocês viram o post de hoje, que hoje nós aprenderemos a fazer um arroz e um feijão perfeito. Eu adiantei alguns passos aqui, mas vocês vão assistir a aula ao vivo até o final. Vou deixar a câmera focada ali para as panelas, tá? Aqui tem o mise en place, ó. Olha só, alguns ingredientes aqui, outros aqui atrás, outros ali, né? Nós vamos ter uma aula bem caprichada aqui, que é uma aula básica dos meus cursos de culinária natural, tá? Eu sou chefe de cozinha internacional, né? Especialista em cozinha italiana e brasileira. Vocês estão vendo aqui na minha bandeirinha. Não é porque vocês estão aprendendo aula com uma chefe que vai ser uma comida difícil ou complicada. Não. A minha intenção é ensinar para vocês uma comida prática, rápida e objetiva, tá? E outra coisa, lá no meu canal do YouTube, eu tenho bastante receitas. Então, eu vou ensinar vocês como chegar até o canal e como localizar essas receitas, tá? Vai para o canal Chef Célia Rabelo. Olha só, tá? Esse é o canal. E aqui embaixo, eu estou colocando o nome das receitas, ó. A minha história e o projeto, benefícios do alho, como fazer leite de aveia, ó. Tá? Tá tudo aqui. Agora, você quer achar receitas mais rápidas? Vai na playlist. Clica na playlist. Aí, aqui, ó, por exemplo. Receitas de sucos e shakes. Tem 16, só de sucos e shakes. Receitas crudívoras. Receitas para o desjejum. Receitas para cozidas. Tudo em torno de 20, 30. Tem mais de 70 receitas aqui no Instagram. Então, tem bastante receitas. Dá para vocês aprenderem muito. E eu sou chefe de cozinha internacional, culinarista internacional, especialista em alimentação natural e desintoxicante. Eu fiz uma avaliação de uma menina hoje. Ela tem psoríase crônica. Quando eu disse para ela que o suco da melancia faz transfusão de sangue natural, que ele faz a troca do sangue, deixando o sangue mais limpinho, ela disse, nossa, que coisa perfeita. Eu nunca tinha imaginado isso. Então, lá no canal tem a receita de um isotônico que faz a transfusão de sangue. Isso é uma alimentação que cura. Outro dia eu vi um vídeo de um pai dizendo que estava dando um shake saudável para o seu bebê. E ele misturou melancia, banana, manga, amendoim e um outro leite de uma outra castanha. Acho que de aveia, talvez. E ele estava dando aquela alimentação tão feliz e tão satisfeita e eu fiquei muito preocupada. Porque a melancia, quando ela é misturada a algum outro alimento, ela é veneno. Ela é tóxica. Eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram mal com melancia depois das refeições. E tem algum parente que passou mal com melancia depois da refeição, ok? Então, eu ensinei para vocês. Aí, aqui no Telegram, esse é o meu Telegram, que é o que vocês estão aqui agora. Aqui embaixo tem um link onde vocês clicam, ó, eu vou tentar clicar, deixa eu ver aí. E cai no Telegram. Lá no Telegram eu vou estar avisando da maratona para o corpo perfeito, ó. Aqui eu avisei da live, tá? Avisei do post de hoje. Eu mando áudios, mando vídeos, os vídeos de receitas. Então, se você entrar no Telegram, você já vai ver tudo que tá lá. Medicamentos para menopausa, para isso, para aquilo. Já tem muita coisa no Telegram. Então, me sigam no Telegram para vocês ficarem mais informados, tá? Estão me ouvindo bem? Vamos começar no canal do YouTube. No canal do YouTube tem muita receita. Bom, um abraço aí para o pessoal. Deixa eu te dar um abraço aqui. Alguém mandou o nome do estado aí. É a Cirlei. Ela é de Santana do Amapá. Gente, um abraço para Santana do Amapá. Brasil é gigantesco, né? Que coisa maravilhosa. Que lindo. É de Holanda. Abraço de Holanda e da Comidinha Dádio. Vamos lá. Tereza, um abraço para você, querida. Equipe que tá toda aqui. Um abraço para toda a minha equipe. Sem a minha equipe, gente. Nunca conseguiria estar aqui com vocês fazendo o que eu sou. O que eu faço. Nascimento. Fala pra gente seu nome. É uma menina. Ela está assistindo direto de Dallas. Eu tenho muito público dos Estados Unidos. Eles amam o nosso trabalho aqui. Porque lá nos Estados Unidos é muito legal. Porque eles têm bons ingredientes. E às vezes facilita. Não são os mesmos. A gente já conseguiu ajustar. E tem umas coisas bem legais nos Estados Unidos que já vem prontinho. Que aqui no Brasil, às vezes, a gente tem que preparar. Um abraço para o pessoal de Dallas. Manda seu nome para a gente. É Rutinha, né? É Ruti. Rutinha, um abraço para você. Cristina, do interior da Bahia. E eu vou começar, gente, porque a receita de hoje, ela não é nada rápido, né? Ilha Bela, Patrícia. Patrícia é minha amiga. Eu vou te visitar. Calma. Estou chegando. Eu vou para a Ilha Bela, gente. Já fui convidada. Já combinamos. Elaine, Sete Lagoas. Rutinha. Isso mesmo. Um abraço, Rutinha, para todo o pessoal dos Estados Unidos. Principalmente o público de Dallas. Que me prestigia muito. Tá? Então, vamos lá. Outra dica muito preciosa que eu quero dar para vocês. É sobre... O pessoal, olha só. O Telegram é um aplicativo igual o WhatsApp. Você baixa o aplicativo e fica lá. Lá você vê tudo. É muito legal o Telegram. E não tem conversa, não tem bagunça. Não pesa o celular. É mais tranquilo. Os vídeos não pesam. Tá? E ele permite um grupo muito maior do que no WhatsApp. Que é só 250 pessoas. No Telegram eu já tenho mais de 700 pessoas. Tá? E já os grupos de WhatsApp estão em 95 grupos. Né? Haja paciência para cuidar de todo esse povo. Mas Deus é maravilhoso. Ele está multiplicando as células. Né? Eu quero me multiplicar aí. Que todos possam ajudar e recomendar aí para a família de vocês. Bom... É... É... É um bom azeite. É um excelente azeite do vidro escuro. E eu prefiro os azeites embalados. Vem escrito atrás. E envasados no seu país de origem. Aqueles que vem galãozão. Chega aqui no Brasil, raimbala. Eu não confio muito. Tá? Lúcia Braga. Um abraço para você. E quero falar também da Maratona para o Corpo Perfeito. Maratona. É... A previsão de começar a maratona é dia 21 de março agora. Tá? Dia 21 de março. Nós estaremos iniciando a Maratona para o Corpo Perfeito. Tá? E o método detox. Célia Rabelo. Porque eu sou especialista em alimentação natural e desintoxicante. Quando eu disser para você comprar um alimento. Lembre-se. Você estará comprando um remédio. Tá? Que o seu alimento seja o seu remédio. Que o seu remédio seja o seu alimento. Hipócrates já dizia que é o pai da medicina. Tá? Ele já falava isso. E eu gostaria que vocês entendessem isso. Essa é a minha especialidade. Eu ensino vocês a comer medicamentos. Igual eu disse para vocês. Hoje eu disse para a amiga. Que está tratando de psoríase. E eu disse para ela que o isotônico de melancia é para fazer uma transfusão de sangue. Ela precisa transfusão. Precisa de sangue mesmo. E a melancia é uma transfusão maravilhosa. Ele cai direto nas paredes do intestino. Sendo absorvido pelo sangue em menos de 20 minutos. Tá? Cunha, bem-vinda. Catiana Braga. Obrigada. Bem-vinda. A cunhada da Catiana está aqui, né? Catiana. A Anne do Emporio Saudável também entrou. Obrigada, Anne. Lúcia Braga. Deixa eu ver quem mais aqui. Vamos começar? Vamos para a aula. Porque é o que interessa, né, gente? Aqui. Obrigada, Cátia. Essa é a mulher. Catiana. Obrigada, gente. Obrigada por recomendar o meu trabalho para as suas amigas. Recuperação de Covid. Suco que eu indico. Indico o suco. Usa água de coco. Água de coco. Repouso. Agila no pulmão. E, ó. Cuidado aí. Bom, eu vou levantar porque cozinheiro de pé não funciona. Vou colocar meu celular com a equipe do outro lado. Tá? E não se preocupem comigo. Vou mostrar alguma coisa para vocês. Primeiro passo. Nós vamos aprender, porque o feijão demora mais, né, gente? Nós vamos aprender a fazer um feijão perfeito. Tá? Então, eu vou pegar um pratinho aqui. Já lavei minhas mãos, meus braços. Quando vocês forem lavar as mãos para preparar os alimentos, lavem aqui, ó. Aqui. Os braços todos. Eu me sinto melhor de doma. Eu acostumei a trabalhar de doma, fazer aula de doma. Mas não há necessidade. Pode usar a sua roupinha que você tem em casa mesmo. Agora, se quiser usar uma doma também na sua cozinha, você pode. Tá? Aí, eu te recomendo o Alassie Domas, que é o que me fornece, que é de Belo Horizonte. Maravilhoso o trabalho dele. Ele faz o doma para os melhores chefes do Brasil. Então, isso é um carinho dele comigo. E eu amo o trabalho dele. Ó. Feijão perfeito. O que nós precisamos? Olha só. Eu vou desligar os comentários, tá, pessoal? Senão, vocês não vão conseguir ver. Ok? Agila no pulmão, querida. Eu vou falar rapidinho. Faz uma massinha de argila verde com chá de cipó Mil Homens, que você vai comprar na banca de ervas. Igual uma pasta de pedreiro jogar na parede. Gente, aplica nas costas, dessa altura. Cobre com folha de couve e deixa uma hora, sete dias. Pronto. Já é. Tá? Então, vamos fechar. Marilene, um abraço. Qual o contato dele? Ah, eu vou pedir minha equipe para passar. Querida, passa para mim o contato, o pessoal da equipe aí do Wallace Domas. É W-A-L-L Wallace Domas, tá? Eu passo para o final. Vou desativar os comentários. Beijo para vocês. Ó. Eu preciso de dois tomates para fazer um feijão simples e perfeito. Dois tomates, tá? Uma cebola. Um pouco de... Eu vou colocar alho poró, mas pode ser salsão e uma cenoura, tá? Olha só que lindo. Aí, eu vou despejar aqui na minha panela. Eu cozinho feijão assim, gente, no fogo baixinho. Não põe pressão. Mas, se você tem panela de pressão em casa, pode colocar na pressão. Cobre com água. Eu vou cobrir. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Se é na pressão, você cobre com água. Aqui eu tenho meio quilo de feijão. Deixa eu ver se eu baixo a câmera. Não, eu não vou baixar porque ela pode sair do lugar, tá? Ó, meio quilo de feijão. Dois tomates. Uma cebola. Uma cenoura. E alho poró. Pronto. Esse é o feijão perfeito. Eu vou tampar. Vou colocar no fogo e deixo cozinhando. No fogo baixo. Meu fogão, ele fica ali a... A... 130 graus. 120. E... Eu deixo ele cozinhando tranquilamente. Sem problema. Mas, se você tem a panela de pressão, conte 10 minutos. Desligue o fogo. Espere sair a pressão. E ele vai ficar assim, ó. Vou mostrar. Ó. Aqui eu já tenho ele cozido. Claro que eu não ia fazer vocês esperarem. Ó. Aqui já tá. A cebola. A cenoura. E o tomate. Nem se eu coloquei um tomate só, tá? Mas, o legal é dois. E aqui eu separei o feijão. E separei o caldo. Ó. Então, aqui eu tenho tudo. Eu vou descer pra vocês verem. Tá? Olha só. Aqui nós temos a cenoura. É. Ele tá soltando. Do pedestal, gente. É que esse pedestal, ele é perfeito. Porque ele vira pra baixo, pra cima. Então, vamos tentar fazer nele. Aqui eu tenho os legumes. Aqui eu tenho feijão. E aqui eu tenho o caldo. Eu separo depois dele cozido. Ele cozinhou, tipo, na pressão. É. Dez minutos. Eu desligo o fogo. E espero. É. Espero ele terminar de tirar a pressão. Pra depois abrir a panela. Claro. Agora. Eis o segredo do nosso feijão perfeito. Eu tenho certeza que... Quem faz aula comigo não vai dizer. Não vai dizer que não. Porque eu ensino isso nas minhas aulas. Ó. Vou pôr no liquidificador. Cebola. Cenoura. E... O salsão. Ó. Tá? Vou tirar um pouco do caldo. Que eu não quero muito ralo. Se eu precisar, eu adiciono. Mas eu vou pegar... Vou liquidificar. E o feijão está aqui. Como preparar esse feijão. Esse é o segredo. Vamos lá. Aqui tá meu liquidificador. Vou liquidificar. A panela já tá no fogo. Tá quente. Vou pôr mais um pouquinho do caldo aqui. Pra ficar entaldito, tá? Bom, olha que coisa maravilhosa. Eu tenho um caldo de feijão grossinho. Eu vou colocar um pouquinho do feijão. Que eu quero dar uma engrossada. Tá? Mais. Olha só. Vamos lá? Vamos lá. Prontinho. Eis aqui o caldo do nosso feijão. Sentiram a diferença, gente? E ficou mais caro? Ficou mais nutritivo. Mas não ficará mais caro. Até porque ele rende muito. Tá? Aqui eu tenho uma panela no fogo. Ok? Tá aqui. Minha panela já tá quentinha. Eu vou colocar um bom azeite. Azeite novinho, ó, gente. Vou abrir agora. Até porque eu fiz... Eu usei o outro pra fazer o mesmo. Vamos lá. Vou pôr um pouquinho só de azeite. Tá? Já é ruim isso aí? E vou usar... Pra temperar esse feijão, eu tenho duas opções. Vou mostrar pra vocês. Qual vocês querem? Olha só que legal. Alho ralado. Não vou colocar mais cebola, tá? Até porque eu já tenho cebola. Isso daqui... É algo que eu dou... Eu ensino nas minhas aulas. Eu não vou ensinar aqui hoje. Se vocês estão gostando, gente, manda coraçãozinho aí. Por favor. Ó, isso é manteiga de alho. Super suave pra quem não gosta de alho. Ó. Essa é a minha manteiga de alho. É algo, assim, inusitado pra temperar uma comida. Tá? Eu vou usar uma colher bem cheia da manteiga de alho. Porque ela é mais suave do que a... Aqui tá tudo bem com o som. Tudo bem com o som. Muito saboroso. Eu não vou fritar, tá, pessoal? Eu vou só suar. Olha só. Não tem nada de sal. Olha isso. Olha esse feijão. Né? Agora, vamos entrar com o feijão. Em francesa, esse feijão é chamar cassoulet. Tá? Um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal. Vou trazer vocês mais pra cá. Acham que precisam? Ó. Um pouquinho de sal. Tá? Eu coloco uma pitadinha de sal. Pode ser sal marinho, sal rosa, sal do Himalaia. Sal... Ah, eu gosto muito do sal de Mossoró. Bom. Olha, eu não tenho palavras pra dizer que eu amo esse feijão. O chão de cassoulet, na culinária francesa. Mas, olha, o feijão tá aqui, inteirinho, cozidinho. E o caldo, precioso. Agora, nós vamos empratar, né? Claro. Vou desligar, vou trazer vocês pra cá. Gente, eu filmo e cozinho ao mesmo tempo. Isso é malabarismo, tá? É muito legal. Pronto. Eu já desliguei isso. Viram como é rápido? E esse feijão, o que eu posso fazer? Olha só. Eu posso colocar em vidrinhos, em potinhos e congelar. Tá bom? Então, vou tirar daqui que tá passando. Agora, eu vou montar pra servir. Vamos dizer que eu vou servir pra família, tá? Deixa eu pegar uma colher limpa aqui, que a outra eu já provei. Ó, eu vou pôr ele aqui, igualzinho. Vamos dizer que você quer vender. Se você vender um feijão desse, claro que você nunca vai contar o seu segredo, né? Ó. Você pode pôr na marmita e vender. Eu tenho certeza que seus clientes vão se surpreender. Olha no potinho. Eu vou dar uma dica de potinho, que eu fazia muito. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Esse potinho, ó. Você pode vender congelado. Muito legal. Ou vende fresquinho num potinho melhor. Nossas marmitinhas que tem agora. É... Agora aqui, olha que legal. Como que eu faço? Eu tenho um vasinho de ervas frescas. Eu tenho um vasinho aqui em cima também, mas esse é manjericão. Olha que lindo. Além dele enfeitar a cozinha, aromatiza bem. Eu guardo assim, dentro da geladeira. Eu cubro com plástico, coloco água e dura até 15 dias. Tá? Olha só. Salsinha, cebolinha, coentro. Eu vou escolher pra esse feijão umas folhinhas de coentro. Tá? Então vamos lá. Vamos puxar um galinho de coentro aqui. Ver se eu consigo. Eu vou quebrar. Tá? Ó. Um galinho de coentro. E tá aqui. Esse é o meu vaso. Vai ficar aqui. Vamos lavar. Tô lavadinho, mas não custa, né? Ó. Os talinhos eu posso colocar no arroz, em outros lugares depois. Vou picar bem miudinho. Ficou com tudo errado, né? Isola. Pronto. Bom, como eu sou chata e detalhista, tá aqui o meu feijãozinho finalizado. O que vocês acharam? O que vocês acharam? Gente, manda o coraçãozinho aí que eu tenho certeza que vocês estão gostando. No final eu vou abrir pra gente tirar dúvidas. Pronto. Esse é um feijão perfeito. Tá? Prontinho. Vamos guardar aqui o feijinho verde. Agora, eu tenho uma outra dica. Eu tenho uma outra dica. Eu cozinhei mentilha. Eu tenho a mentilha e o caldo. Ok. Vamos lá. E aqui eu tenho legumes assados. Eu assei abóbora, assei tomate, cebola. Olha como que eu assei abóbora assim, tá? Então, eu vou dar uma dica bem rápido pra você fazer uma sopinha de lentilha. Ó. Pimentão com tomilho e ervas. A cebola assada. Olha que lindo. Tá? Pimentão vermelho. Então, aqui eu tenho legumes. Eu vou fazer uma sopa de lentilha. Aqui de lentilha não tem muita coisa, tá? Vou passar uma água. Bom. Vou segurar um pouquinho na aula do feijão. Até porque o arroz é um arroz muito perfeito e bem rápido, tá? Então, vamos lá. Sopa de lentilha. Ó. Eu vou colocar um pedaço de abóbora. Um pedaço do pimentão vermelho. Um só, gente. Eu quero tomate. Eu assei ele pela metade. Tirei a pele depois, tá? Mais um pedacinho de abóbora. Um pedaço do pimentão amarelo. E um pouquinho de cebola. Caldinho da lentilha e um pouquinho da lentilha. Opa. Pronto. Vamos fazer bem rapidinho. Só pra vocês entenderem como é um precioso caldo de lentilha, tá? Não precisa ser só lentilha, né? Então, a gente vai... Eu assei esses legumes na páprica defumada com ervas frescas. Vou colocar aqui um pouquinho do coentro, o tomatinho que sobrou na tábua. Pronto. Só isso. Vamos lá? Vamos lá? Pronto. Bom, sentiram a pegada, né, gente? É feijão para ninguém por defeito. Vamos lá. Vou adicionar mais um pouco de caldo aqui. Se eu não tiver caldo, pode ser água. Vou usar essa colher. Tá perfeito de sal, sabor, tudo maravilhoso. Olha, esses legumes fazem toda a diferença no feijão de vocês. No risoto, pode ser um caldo para risoto também, tá? Bom, vamos lá. Um cheirinho verde para a nossa lentilha. Vou cortar a cebolinha. Vamos lá. Vamos lá. Pronto Vou servir minha sopa de lentilha Aqui Vou servir aqui Nessa comprometeca Isso dá para vender congelado, tá pessoal? Muito bom Fechado Sopinha pronta Cebolinha E aqui vai um fio de azeite Vou colocar azeite de manjericão, tá? Meu celular não para ligado E a minha equipe vai ligar comigo Bom, tá aqui o nosso feijão lentilha Ponto final Encerrado Vamos para o arroz perfeito agora? Vamos lá Arroz perfeito Rapidinho nós vamos preparar Gente, é muito saboroso É muito perfeito E no final Se vocês quiserem fazer pergunta Tá aqui Uma sopa deliciosa Com sabor defumado Tá? E riquíssima Em lítio Que é para quem tem depressão Quem quer melhorar a memória E o cérebro Para ter mais Mais inteligência Mais Conseguir memorizar melhor as coisas Tá? Então vamos Deixa eu organizar a minha cozinha E nós vamos preparar Arroz Perfeito Vocês pensaram que fazer arroz perfeito é difícil, né? Não fiquem chateados Se vocês disserem Ah, mas é só isso É muito simples Tá? Aqui eu tenho um arroz Um arroz 100% integral Agulhinha Eu sempre uso integral Muito fácil de preparar Pera aí Bom, aqui vocês viram, né? Que é o feijão Eu vou tirar o feijão E vou montar o arroz Aqui Vou colocar na minha Na minha vasilha Até porque não Eu vou cozinhar agora Aqui Como fazer um arroz perfeito Simples assim Coloco arroz Aqui Eu não lavo Porque eu compro um arroz Com boa procedência Cobro com água Um pouquinho mais Tá? Eu não coloco muita água não E não coloco nada Se você quiser pôr uma folhinha de alecrim Um lourinho Um cravinho aqui Fica à vontade Boto no fogo Boto no fogo Vai escalar um pouco Que ele acaba de chegar tranquilo Sozinho Claro que eu já tenho meu arroz cozido Eu vou separar esse Eu vou separar esse Cozido Cozidinho Soltinho Para comer durante a semana Ou para fazer Para vender Para montar marmita Ele é a minha base Não tem nada Só água Eu não ponho nada E ele dura cinco dias na geladeira Claro que tem que estar bem fechadinho Se puder ser uma vasilha Que você consegue extrair o ar Melhor ainda Se você quiser congelar Ele fica muito bem congelado Até quinze dias Tá bom? Então esse é um arroz perfeito Mas ele tá pronto Gente É comida rápida Não dá para perder tempo na cozinha Se chegar alguém na sua casa Para comer tipo quatro pessoas O que você faz? Ah, eu faço comida na hora Porque eu sempre tenho meu arroz prontinho Tá? E o feijão Você pode congelar os potinhos dele temperados O segredo para congelar É esperar ele esfriar Por no potinho Por no freezer Ligar o freezer no máximo Para ele congelar rápido Tá? Em vasilhas menor Para descongelar À noite No jantar Você tira e coloca embaixo na geladeira No outro dia Tá pronto Tá perfeito Essa é a forma certa De descongelar os alimentos Vamos preparar o arroz agora? Porque esse arroz não tá pronto Ele tá básico Tá? Vamos preparar o arroz Olha só Vamos lá Da mesma forma Que eu preparei o feijão Eu vou finalizar o arroz Eu vou finalizar o arroz Vocês estão gostando, pessoal? Manda coraçãozinho aí Vou tirar meu filme aqui Vamos lá Vamos lá O que você quer o arroz de quê? Né? A gente tem muitas opções Eu vou fazer uma aqui Bem simples Aqui Pronto Achei Vou fazer o que eu mais gosto O arroz que eu mais gosto Gente, esse ralinho Eu ganhei de uma amiga Em São Paulo Olha que coisa poderosa Rápido, fácil e prato Já limpei Já lavei meu limão E aí Eu vou ralar ele aqui Tá? Eu quero as rascas Só a rasquinha Limão siciliano Vamos fazer um arroz perfeito? Tá pronto Vocês viram? Vai facilitar muito A vida de vocês Muito Pode deixar na geladeira Fechadinho Vai pegando Esquentando Só A porção Que você vai usar Ó Antes eu deixava ralado Agora eu ralo na hora Olha isso Olha isso Ó Vamos fazer um arroz Pronto Aqui já é suficiente Vou fazer pouquinho Eu vou usar um azeite de ervas Tá? Vou colocar o arroz E fazer fumaça Bem pouquinho Vamos fazer só um pouquinho Tá? Ó Eu coloquei o azeite E o arroz Eu quero meu arroz soltinho Tá? Quero rascas E suco de limão Vai as raspas Tá? O sal Sal Ok? Botou um pouquinho De água A água Aqui pessoal É pra agregar O sabor Tá? Tipo dar uma cozinhadinha Suco de limão E vou colocar E vou colocar a maravilhosa pasta de alho Vocês viram que não tem tempero Nenhuma Manteiga de alho Bastante Essa manteiga de alho Não precisa fritar Ela dá o sabor Já tá cozidinha Sem a sem Sem precisar fritar Sem ficar forte Ardido Ela é bem suave Meu filho não come alho Mas ele ama manteiga de alho Tá? Vamos lá Ó Ó Bom Vou lá Vou provar Perfeito De sal Manteiga de alho Por isso que é legal Ter vazinho Por perto Olha aqui Ó Que legal Né? Você já arranca Uma florzinha Direto do vazinho Prontinho Nosso arroz O que vocês acharam Gente? Manda um coração aí Tá bom o som? Tá tudo bem? Olha que lindo Gente É muito perfume Pra um arroz só É algo surpreendente Dá pra vender Bem caro Porque vale ouro Um arroz desse Simples E prático Vamos fazer outro? Deixa eu tirar esse daqui Eu vou colocar ele Numa cumbuquinha Assim Tá? Porque De repente De repente Parece alguém Pra comprar Eu já vendo O prato feito Com arroz E o feijão Aí eu mostro Pra vocês Como vamos servir Num restaurante O arroz Vou tirar todo Não vou lavar a panela Não precisa Tá? Bom Vamos fazer uma coisa Bem gostosa Agora? O que vocês acham? Ó Eu vou cortar Tomato cereja Tá? Alguns Ok? Não sei como é Que tá o tempo aí Pessoal? Dá tempo ainda De fazer mais um arroz Um decoraçãozinho aí Se dá tempo Senão a gente Encerra a live Já tá bom Ó Vamos fazer Mais um arroz Eu vou colocar Um azeite puro Agora De boa qualidade Só um pouquinho Tá? É porque ele não sai Gente Ó Ele é bem fininho Não dá nem uma colher de sopa Aqui ainda Pronto Meu celular Tá fechado Ó Lembrando que essa refeição É um fast food saudável Prático Rápido E saudável Por quê? Porque é comida rápida Eu preciso de aprender a fazer comida rápida Então Vem comigo Vamos lá Ó Tomato cereja Tá? Pimentão vermelho e amarelo Pimentão vermelho e amarelo Pasta de alho Ó Rápida Rápida Comida rápida E eu vou colocar nesse arroz Algo maravilhoso Olha só Hora para nós Tá? Vou tirar um pouco Tá muito Geralmente Geralmente a gente come Cinco folhinhas Por dia Tá Vamos lá Ó Tira as pontinhas Tá? E cinco folhinhas Ó É rápido Gente É comida rápida Ó Águinha Para agregar o sabor Um pouquinho de sal Vocês viram que o sal Ele vai bem no final Ó Tem rasta de limão aqui ainda Eu vou colocar no tamanho Gente Tá muito maravilhoso Olha isso Vou deixar secar Mais um pouquinho de azeite de ervas As folhinhas de orafronóveis Eu vou servir Esse arroz Aqui nesse prato Tá? Bom O próximo arroz Vai ser Fantástico Quem é goiano Ama Esse é O nosso Fast Food Saudável Estão gostando? Estão me ouvindo bem? Manda coraçãozinho Daqui a pouco eu ligo Os comentários Aqui ó Olha que lindo Olha isso Gente Não gastei nada A orafronóveis A orafronóveis Tem na rua da minha casa É um jardim Na porta de casa Eu vou lá e colho bastante O vizinho já deixou Tomatinho Eu coloquei Aqui é uma porção Para mais de uma pessoa Entenderam? E esse arroz Eu fiz só meio quilo Dá muito Ele rende três vezes mais Eu vou colocar um pouquinho De pimenta Pimenta caiena Os outros perguntam Se eu uso pimenta Eu uso caiena Sem semente Tá? Vou pôr um pouquinho Para dar uma leve picância E vou espremer um suquinho de limão Aqui Fica maravilhoso, tá? Há quem diga que é perfeito O toque do limão Ó, geralmente para secar a água Como que eu faço? Eu tampo Abaixo o fogo E deixo secando Mas não é o nosso caso aqui Quero fazer mais um arroz Equipe, dá tempo De fazer mais um Rapidinho Não sei as horas Não estou olhando Mas olha que coisa maravilhosa Gente, olha isso Vamos lá Uma florzinha de manjericão Geralmente três Para ficar uma harmonia Vazinho Pronto O que vocês acharam? Gente, não é bom isso? Olha o perfume Vale a pena Nossa, é fantástico Tá bom? Depois a gente mostra Todos eles para vocês Bom, vamos lá Mais um Sobrou uma aqui Eu vou pôr numa cubuquinha Faz de forma que é um evento E a gente vai servir na festa Vai passar volante Chama finger food Tá? Aquelas comidinhas de festa De eventos Ó Tá prechado ainda, hein, gente? Vocês viram que dá para usar A mesma panela aí, né? Chegou a visita Dá para servir um sabor Para cada um, né? Se for aquelas visitas bem chatas Serve um para cada Pronto, ó Mais um arroz Isso é carinho, né? Isso é amor Agora eu vou fazer um arroz Que é o meu preferido Arroz com pequi Já comeram? Gente, pequi é algo maravilhoso Tem quem ama e tem quem odeia Eu vou fazer com pasta de pequi, tá? Que é um pequi já processado Com óleo de excelente qualidade Que é um bom azeite Vou colocar Primeiro Azeite De ervas Tarta de alho Olha a nossa manteiga de alho Olha isso, gente É suave É gostosa Vou colocar o resto desse pimentão Para não desperdiçar Pode pôr cogumelos aqui, tá? Combina muito bem E vamos trabalhar Olha isso Está na água gelada Cebola roxa Muita cebola roxa Olha a cor Olha que coisa poderosa Bom, isso aqui, tá? Deixar murchar um pouquinho a cebola A gente junta o arroz O piqui Pronto Fechou Bom, vou ter que Olha isso Olha que beleza Fechou Agora acabou Tá? Vou juntar o piqui O arroz Vou tirar a tábua Agora vamos pôr aqui Tudo que nós fizemos Tudo que nós preparamos Ainda vou dar uma dica Bem legal para vocês Está vendo essas moranguinhas? Se você quiser fazer uma festa Você pode comprar Tipo, 10 convidados Compre 10 moranguinhas Enrola no papel Manteiga Primeiro você corta a tampinha E assa por 15 minutos No forno a 180 graus Tira a semente E coloque dentro o arroz Tá? Pode pôr o feijão no fundo E o arroz por cima Fica divino Chique Ó Dois feijão Feijões maravilhosos E Ó Puxou a cebola Eu vou entrar Com meu arroz Que já está pronto Que é muito rápido Eu quero um arroz Com muitas cebolas Se você não gosta de cebola Tira a cebola E coloca só o pequi Tá? E agora A pasta de pequi Bem suado O sal Pimenta Pimenta E Um pouquinho Do suco do limão Ó Ó Ó Ó Essa pegada aqui É o que os chefes mais amam Põe um pouquinho de água Solta E vai dar um fundo Ó E vai dar um fundo muito bom Pro próximo arroz Tá? Tudo que na cozinha As pessoas pensam que é ruim A gente ama Bom Vamos montar esse arroz Ah Eu preciso da panela Peraí Eu ainda não terminei o arroz de pequi Porque eu gosto dele assim Vou mostrar pra vocês Bom Vamos lá Seguindo bem Aqui na borda Ok Vamos pôr uma cebola Bem bonita Aqui Olha que lindo Nosso arroz de pequi Tá perfumada a cozinha hoje Vocês imaginam Né? Bom Eu coloquei tudo aqui na mesa Agora eu vou sentar E vou me deliciar Aqui eu tenho castanha de caju Crua Tá? Eu vou dar uma leve tostada Sem nada Frigideira sequinha Só castanha Vamos lá Agora eu vou abrir Pra gente fazer perguntas Vou sentar Porque Cozinheiro também senta Vou abrir os comentários Primeiro deixa eu ver aqui As castanhas de caju Meninas estão Tostando Ainda Tá? Ó Tá bem quentinho já Bom Arroz, feijão Pra ninguém botar defeito Fast food De qualidade Fast food Saudável Fast food De verdade Comida mais rápida Do que se você ligar E pedir um delivery Eu te garanto Você vai ter Ó Na sua casa Prontinha Vamos lá Vou abrir os comentários Vou apresentar Prato por prato E vocês já mandaram As perguntas Olha só Chegou a visita Na hora de começar a live Ai que triste Manda a visita Assistir a live Né? Arroz integral Eu gosto De comprar arroz integral Nas lojas De produtos naturais Onde compra Castanhas Porque eles tem Arroz Agulhinha Arroz negro Arroz pra risoto Entenderam? Eles tem arroz Maravilhosos Tá? Eu vou responder Aqui as perguntas Primeiro Quem mandou já Peguei a live Andando Ora pro nobis Não foi cozido Só foi refogado Mais cru possível Manteiga de alho É uma aula Que eu dou Na aula De culinária Saudável Desintoxicante Cozinha natural Desintoxicante É um curso Que eu tenho Tá? Ele tá Ele tá suspenso Mas mês que vem Ele volta Arroz Pode estar quente Pra fazer os pratos Sim Pode Onde comprar Pasta de pequi Goiânia Melhor lugar do mundo Pra comprar Pasta de pequi Gente Goiânia A gente tem pequi Todo dia Essas pastas de pequi Você encontra Nos empórios Em São Paulo Tá? Então vamos lá Pode passar a receita Da pasta de alho Na minha aula Agora eu não consigo É bem elaboradinha Tem que estar Acompanhando É uma manteiga de alho Tá? Não é uma pasta Literalmente Pimenta caiena Pimenta caiena Eu tenho pé No meu quintal Porque ela é remédio Então eu uso A pimenta caiena Podem pesquisar Estudar sobre a pimenta caiena O feijão Dá muitos gases Se você sente gases Com feijão Pode deixar de molho Mas eu não tenho problema Com feijão não Tá? Vamos lá Arroz integral Dá sua escolha Eu uso uma agulhinha Um arroz De boa qualidade Mas por exemplo Eu compro um quilo Eu pago cinco reais Meio quilo Eu fiz tudo isso E ainda sobrou esse Pra guardar Opa Ó Começando a tostar Isso é porque eu fico aqui Dando atenção pra vocês Essas castanhas Vai em cima Do meu arroz de pequi Tá gente? Sempre que eu faço Arroz de pequi Eu dou uma leve tostada Nas castanhas E adiciono aqui Hum Muito bom Ó meu arroz de pequi Bom Recapitulando os pratos Arroz Cebola Manteiga de alho Que pode ser alho ralado Pequi Castanhas tostadas E um pouquinho De suco de limão Anota pro arroz Dá uma anota aí gente Dá nota De um a dez Legumes assados Com lentilha Pode fazer com feijão preto Feijão roxo Feijão branco Feijão lentilha Isso aqui é maravilhoso Com qualquer feijão Feijão preto Caldo de feijão preto Eu dei um exemplo né É um caldinho defumado Manteiga de alho e tal Gente Esse aqui é o de siciliano Olha que coisa linda Obrigada Sandra Um abraço pra você querida Não vai embora não Fica aí Fica aí Deu fome O povo cai embora Não gente Calma 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 que tem mais E esse Gente Eu faço questão De provar esse feijão Porque Provar ele com Olha isso Gente Eu não tô com fome Mas olha isso Com coentro Esse feijão É perfeito É lindo Vamos montar um prato Com ele Dá pra gente ver Como fica Olha que lindo Que fica isso A gente tem que limpar As bordinhas Porque restaurante Que você serve Tem que deixar tudo limpinho Pode ser esse Pode ser esse Pode colocar uma cebola roxa Aqui pra decorar Ah eu acho que Tomatinho cereja Pronto Olha esse prato Pra servir num restaurante Deixa eu desligar os comentários Que vocês vão ver melhor Olha isso Você não é chique? Olha Eu posso regar Um salzinho Um pesto Nessa cebola Que vai ficar maravilhosa Meu arroz De Esse é o de Pequim? Não Esse aqui Limão siciliano Olha que coisa linda Com feijão Né? Fantástico Tem mais alguma coisa Que eu possa trocar aqui? Bom Eu posso pôr as duas Cumbuquinhas Né? Um outro arroz Já nem sei mais Do que são os arroz Limão siciliano Pequi Esse de legumes Olha que coisa linda Gente Pra mim Isso é comida perfeita Eu não preciso Ir pra um restaurante Pra comer O que é feijão dedilhado? Alguém do Nordeste Alguém do Norte Gente, o Brasil é tão grande Que tem coisas que eu não Que eu não consigo entender Feijão Eu fiz o feijão inteirinho Olha como ele está Ó Sabe? Ele está inteiro Mas ele está cozido Então eu fiz um bom caldo E você pode deixar ele finalizar Nesse caldo Eu faria mais Trinta tipos De lentilha No mínimo Trinta receitas Eu dou isso Nas minhas aulas Tá? Nos meus cursos Então aqui a gente tem Outros pratos Vamos deixar o arroz e feijão Aqui Montado Tá? Olha esse prato Gente, que delícia Hum Nossa Muito bom Pimentão vermelho Pimentão amarelo É algo maravilhoso Bom Pode fazer a pasta? Pode Tem aluno meu Gente, que sabe fazer a pasta Pode fazer com feijão preto? Sim Claro Nota 10 Nota 10 Gente, eu fico muito orgulhosa Que lindo Nota 10 Manda nota aí Gente Por favor Todo mundo Nota 1000 Obrigado Amo vocês Fatinha Obrigada Obrigada Rosilane Gente Tudo é 10, né? Agora eu quero convidar vocês Pra participar do meu Telegram Ficar aqui comigo do Instagram Compartilhar com os amigos Pra vocês assistirem A Maratona para o Corpo Perfeito Aula gratuita Tá? E eu queria muito que vocês me seguissem Lá No meu canal do Youtube Sabe? É Ó Esse é o meu canal do Youtube Tá? É Clique no sininho Pra receber notificações Entendeu? Me acompanhe no canal Divulgue Compartilhe Porque é muito importante Pra mim O canal do Youtube Tá? Não Dá água na boca Imagina eu Que tô aqui Sentindo esse cheiro Gente Eu não sou nada besta Eu comi antes Porque eu sabia Que eu não ia aguentar É Preparar a comida E não ficar comendo Entendeu? Porque tá muito cheiroso É Eu bati a lentilha Isso mesmo Pera aí Que eu vou falar agora Ó Eu liquidifiquei A lentilha Tá? O caldo da lentilha Abóbora Cebola assada Tomate Pimentão vermelho Amarelo Pus um pouquinho de cada Liquidifiquei E fiz Essa preciosidade Olha isso Finalizei com Azeite de manjericão E cheiro verde Eu coloquei Aqui Coentro É Coentro? Acho que é cebolinha Né? No de lentilha Ajuda aí, gente É isso mesmo E aí Um caldo Uma sopa Coloquei pasta de alho Pra ficar mais nutritivo Ó Eu não estou falando De alimento Coloquem na cabeça De vocês Tudo isso aqui é remédio É remédio pra emagrecer É remédio pra desintoxicar É remédio pra melhorar Qualquer problema Que você tenha de saúde É pra comer Comida que alimenta Comida que nutre E comida que desintoxica Manda a nota aí, pessoal Deu água na boca Nota 10 Ninguém vai dar 8, 9 Aí fica parecendo barmelada, né? Vocês tem que me ajudar A melhorar As próximas aulas Serão cada dia melhores O curso Só de arroz Vai ser umas 10 receitas Né? Vocês viram aqui Eu já dei 3 ou 4 Não sei Já até perdi as contas Quantas horas, gente? Nossa, minha equipe Vai me matar hoje Ixi Passei da hora Vamos fechar Vamos fechar Muito obrigada Gratidão A minha proteína Feijão Arroz Castanhas Legumes Principalmente a lentilha O grão de bico O arroz integral São as minhas fontes de proteína Água de coco Carninha do coco Eu pus pra aproveitar, né, gente? Claro que eu não vou jogar Um limão siciliano De 19 reais o quilo Fora, né? Vou aproveitar 100% Delicioso Seus pratos Obrigada, Celina Obrigada, Tereza Maravilhoso Andréa Amei Pronto Nota mil Eu sei fazer a pasta Ah, ela sabe fazer a pasta Porque já fez aula comigo Mas acho que eu tenho Até receita, viu, gente? Não sei se tá no canal Mas eu devo ter receita De pasta, sim Nota mil Andréa Passa pra mim a receita Gente, eu vou fazer Pra vocês verem É maravilhoso Eu faço a pasta De alho A pasta De castanha de caju É tudo A pasta de gergelim Que seria a tahine Tá bom? Então, a partir de hoje Gente, surpreendam Maridos, filhos A família Os amigos Aquelas reuniões de igreja Fala Eu levo arroz, feijão Ponto final É barato É gostoso É saudável Rico em proteínas Vitaminas e minerais Pronto E agrega cheiro verde Sabe? Alho Tastinha de alho Ah, alho poró Não precisa gastar com muito Cenoura Tudo dá sabor Pode congelar Do jeito que tá aqui Põe na marmitinha E congela Pronto Eu gosto de finalizar na hora Eu guardo o arroz assim Ó, gente Eu congelo ele assim Fica muito mais saudável Mais nutritivo Vocês Finalizar na hora Tá? Água na boca Né, Adila? A Ana Lazzarotto Lá da Alemanha Minha amiga Como eu fiz Ah, pasta de pequi Refoga Alho Azeite Sal O que que eu pus no de pequi Nada mais, né? São dez minutos É, fica bem durinho Bem congelado Isso mesmo Pode congelar Lentilha, grão de bico Nota dez Gente, não tem como eu desligar Sem ver isso aqui, né? Porque é maravilhoso O feedback de vocês Célia, você não pode dar uma dica Pra melhorar a queimação no estômago Faça uma desintoxicação Tem lá no canal do YouTube Como desintoxicar Tá? Vai ficar um dia aí na melancia No canal tem Se você me pedir aqui também Eu te mando o vídeo Gratidão, gratidão Tati, Adila Comidinha da Dádio A minha amiga querida Vamos cozinhar Gente, vai pra cozinha Vai, surpreenda a família Eu nunca cozinhei Minha filha ligava e pedia salgada Até chamei ela pra fazer uma live comigo Pra contar isso Isso Tira foto, pessoal Dos pratos e me marca Aqui ela tem pequi Aqui a gente tem pequi o ano inteiro, né gente? Eu sou goiana Gente, não vou conseguir responder Todas as respostas Mas eu estou muito agradecida Por vocês estarem aqui comigo E agora eu tenho que encerrar Porque senão a live fica muito longa Amanhã Nosso projeto diário 1-7-0-9 Estarei de volta Pra bater um papo com vocês Eu amo vocês, menina Vocês são maravilhosas Eu compartilho Porque eu vejo resultado Na vida de pessoas Que nunca prepararam arroz Nem mais ou menos Eu nunca Não sabia nem fritar ovo Hoje eu faço comidas deliciosas E ensino vocês a fazer isso Então faça Venda Multiplique sua renda Dentro de casa Encante seu marido Seus filhos Seus amigos Surpreenda a todos Nem conta Que você esteve aqui na live Entendeu? Beijo grande Foi Muito coração E gente Ai que legal Instagram da minha filha Eu coloco na próxima aula Maravilhoso o Instagram dela